Minha mala de viagem, eu trago na minha alma, minha alma traz verdades dos sonhos. A minha anunciação, Flávio Baurac, a gente está no elenco do espetáculo Namíbia Não, que é um espetáculo que está de sexta a domingo, na sala do couro, no Teatro Castro Alves, sempre 8 horas, e o espetáculo fala, no período futurista, em 2016, sobre uma medida provisória que surge no governo, exigindo que todos os negros do Brasil voltem para a África. Ah, eu vejo esse lugar, África... Você vê o bando de teatro Lodum, também trabalhando sempre essa temática nas comunidades mais humildes e fazendo uma mistura com as comunidades mais abastadas, e com histórias super coerentes e engraçadas, contribuiu bastante para essa abertura de pensamento da sociedade baiana, para pensar o negro na sociedade local. O que mais? Você tem os políticos negros também conquistando espaços na Câmara Municipal. Claro que poderia ser muito mais, mas você tem um espaço, você tem deputados federais agora sem deleitos, vereadores. Então eu penso que isso está acontecendo, aos poucos. Claro que a gente pode ir sempre um pouco mais. Esse espetáculo tenta trazer uma nova... Tenta acompanhar esse movimento, mas apontando por um caminho mais bem-humorado, uma crítica que agregue mais as pessoas, que ela não isole a discussão entre os afrodescendentes, mas que ela agregue a discussão para a sociedade baiana como um todo. E a coisa da elegância, de você colocar o negro numa situação elegante mesmo, uma discussão elegante e não rancorosa desse assunto. Na Bíblia? Não, na Bíblia não. Os países foram colonizados pelos alemães. Nada contra os alemães, mas é que eu não falo alemão... Eu comecei muito jovem, com 15 anos, e eu comecei muito sem noção do espaço que eu estava ocupando e do espaço que eu estava criando. Eu acho que o meu começo foi muito assim, eu criei meu próprio espaço, eu viabilizei esse lugar para eu poder fazer teatro, que era uma coisa que eu não sabia nem do que se tratava, e eu acabei fazendo assim, intuitivamente. Mas quando eu estou ali como ator, eu sou um ator. E eu acho que seria tão interessante que, em 2016, por exemplo, um ator fosse chamado de ator, e que não tivesse o ator branco, o ator negro, o ator amarelo, o ator xadrez, eu acho que a minha militância é fazer. O Sérgio Lourosa, meu amigo, querido, fala muito isso, tem que ocupar espaço. Em matéria de ocupar espaço, ele sabe muito bem disso. E ele é um cara que ocupa espaço fisicamente e culturalmente, porque ele é ator, ele canta, ele faz CD, ele tem programa em rádio, é a vida, a vida é normal, gente, o telefone toca, sabe? É importante. Mas ele é isso. Então, eu acho que o mais importante é você estar fazendo, e quando eu estou fazendo, eu me considero um ator, e não aquele ator negro ator. Isso não quer dizer que eu não tenho militância. Tenho sim, mas eu quero ser igual a todo mundo. É isso. Na verdade, o Arthur, ele foi convidado para você fazer direção musical, e ele tem uma equipe também de trabalho, né? Ele trouxe, na equipe dele, uma pessoa talentosíssima, chamada Rafael Rocha, que é de um grupo chamado Tono, que tem uma musicalidade pop, até futurista, eu diria. Moderna. Moderna, muito bacana. E, paralelamente, também eu convidei o Vladimir Pinheiro, que é um compositor clássico, vamos dizer, ele compõe operetas, e coloquei junto do Arthur. Então, na verdade, são três cabeças pensando a musicalidade de um espetáculo que tenta fazer uma trilha, que é de uma peça que se passa em 2016. Então, seria assim, como é que seria o som de 2016? E de que forma também essa sonoridade do espetáculo entraria de forma menos estereotipada, enquanto se fala de afrodescendência ou de negritude? De que forma, porque a gente trabalha justamente isso, né? Acabar o estereótipo, acabar com os rótulos em relação aos livros. Então, teria que ser uma musicalidade que também não trouxesse, não reforçasse esse estereótipo, ao mesmo tempo não fugisse dessa origem. E, ao mesmo tempo, agradasse ao público. Porque agradar ao público é uma estratégia que a gente tem para poder contar a nossa história. Então, o Arthur, junto com o Rafael Rocha e o Vladimir Pinheiro, eles compuseram essa simbiose musical do nosso espetáculo. E o resultado vocês podem conferir no palco, né? Cidadãos com traços e características que lembrem, mesmo que de longe, uma ascendência africana, a partir de hoje, 13 de maio de 2016, deverão ser capturados e deportados para os países africanos. E é estranho, né? Eu estou aqui, um gaúcho, radicado no Rio, fazendo uma peça. Mas o seu pai é baiano? O cara diz que meu pai é baiano. O pai dele é baiano. Meu pai é baiano. É, a gente está falando assim. O baiano é o lugar do mundo. Porque todo mundo que eu conheço tem de outro lugar, tem um avô baiano, um bisavô baiano. É um orgulho falar isso. Ainda bem que a baiano é a origem do Brasil, gente. É, a origem do mundo. Do mundo. Eu sou o povo dessa ideia. O mundo começou na baia, depois foi espalhando. O resto é filial. Eu confesso que eu gosto muito mais da baia do Rio Grande do Sul, confesso. Por motivos óbvios, assim. Eu não sou muito racista. Eu não sou muito racista. Eu não sou racista, né? Falo isso sem nenhum medo, assim, de falar. Eu vivi lá isso, muito racista, total, assim. Total. Meu cabelo só cresceu no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu não tinha fostas, não tinha fostas, não tinha fostas. Eu não fiz conta. Eu não falei isso, mano. Espera aí, ele não repetiu. Nunca ouvi isso. É verdade. O cabelo cresce em qualquer lugar. O cabelo só cresceu no Rio de Janeiro. Mas não era uma vontade própria, né? Cortado? Não podia ter cabelo grande. Cabelo grande, chama, fala assim, você fica com cara de marginal. É com cara de mania. Marginal. Fica feio. Seu cabelo é feio. Seu cabelo é ruim. Aquelas coisas, assim, que falam, né? As convenções que são criadas. Vamos dizer, eles alucinam, mas o que o meu cabelo te fez? Pois é. Você é tão ruim, assim, né? E até mesmo, assim, quando, eu lembro quando eu me olhava no espelho, no Rio Grande do Sul, na adolescência, eu vi uma pessoa muito feia. Eu vi uma pessoa, para essa análise agora, mas eu vi uma pessoa muito feia. Muito feia. Imagina. E eu fui olhando, quando eu cheguei no Rio, vi as pessoas com black, com cabelo. E olha que o Rio é bem menos do que a Bahia, nesse sentido, né? Black, cabelo mais trançadinho. Eu comecei a ver aquilo e automaticamente minha vida foi se transformando. E a pessoa que eu olhava no espelho foi se transformando. Hoje em dia, eu confesso que sou melhor do que eu fui nos meus vinte e poucos anos, assim. Pelo amor de Deus, que eu possa isso. Primo, você sabe que eu tenho que aprender essa língua mesmo. Já começou nessa história de desafios. Ele põe o ator num desafio, colocando ele num personagem mais maduro e do Flavino num pouco mais maduro, invertendo essa obviedade de escalação de personagens. Além disso, eu acho que ele tem uma forma de trabalhar a psicologia do personagem muito interessante. Acho que deve ser fruto dos seus trabalhos de cinema e da sua própria sabedoria e dos seus estudos. que é de conseguir tirar de você coisas que você nem imagina que está oferecendo. Permeia caminhos, às vezes, obscuros, né? De construção de personagens, às vezes, mais claros. Ele consegue tirar uma atuação mais humana dos seus personagens. Outra coisa que me surpreendeu é a mão dele como encenador. Encenador no sentido de cena, de construção simbólica do espaço de cena, sabe? Das cores, do cabelo falando, como vai ser o cabelo de cada personagem, a roupa, os cenários. Ele consegue definir essas coisas de que é um talento de encenador. Não sei se você me compreendeu, né, do senador. Não é da direção de ator, mas da direção do espetáculo. E isso eu fiquei muito surpreso. Eu acho um ganho muito grande. Acho que vocês ganharam um senador. Eu acho que ele é provocador também. Eu acho isso muito interessante, assim. Toda vez que você... Ele quer saber o que você acha realmente da personagem. Ele fica te instigando. Ele fala assim, mas por quê? Mas ele vira advogado do diabo em alguns momentos e fala assim, mas te questiona, assim. Ele faz até você chegar naquele lugar e depois diz assim, mas por quê? Apoderecer outra coisa. Então ele vai te instigando e te tira da preguiça, assim. Eu, sinceramente, detesto ser qualquer ator de plantão, como eu digo, né? Que é bêbado de plantão, travesti de plantão, delegado de plantão, juiz de plantão, qualquer coisa de plantão. Me enche a paciência mesmo. E eu falo muito que na minha história como ator, eu contei muita moeda, mas eu não fiquei me repetindo, fazendo personagens semelhantes. Pouca coisa eu fiz assim, tipo, dois caras que eram um chefe de cadeia. Que eu fiz um foi com quase dois irmãos. E no outro foi no meu nome, não é Johnny. E eu lembro quando eu fiz a Tabu no Madame Satã, que era uma travesti, que era amiga de Satã, do Madame Satã. Depois que eu terminei de fazer isso, as pessoas, todo mundo vinha e falava assim, gente, tem um personagem pra você, que é ótimo. Aí eu fui assistir a leitura de um amigão meu, o Prada, fui assistir. Aí cheguei lá e falou assim, viu o teu personagem? Eu falei assim, tem tantos anos vi qual é. Como você não sabe qual é? Eu falei, não, aquele que faz o travesti. Eu falei, pô, até tu, meu Deus. Eu falei, pô, tem que ser ruim. Então é uma coisa que você tem que aprender como ator, tem que fugir. É difícil, né, porque é o mercado, você tem que pagar suas contas e tal. Mas, cara, eu já fiquei sem grana, mas não fiz. Não fiz. Porque se você se render, você vai ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa. É, certo. Outra coisa que o Lázaro tem como diretor também é a liberdade de escolha. Ele deixa você escolher as suas opções de atuação. Mas aí você também tem que provar por que você escolheu. É, mas sim. Você escolhe o caminho, mas tem que vender bem esse peixe pra ele, senão ele não compra. E aí você também tem que vender bem esse peixe pra ele.